Oi pessoal, estou aqui diretamente de Rio Grande do Norte, exatamente aqui nesta linda praia chamada Praia de Ponta Negra. Veja aí, um pouco aí do que se pode visualizar, está vendo? Praia de Ponta Negra, ao longe você está vendo aí o pessoal na orla marítima aqui, as mesinhas, o pessoal curtindo aí, bem ao longe você vai ver lá, veja ali aquelas dunas, que coisa maravilhosa, coberta por aquele verde de plantações, é isso aí, é muito bonito, então, prosseguindo aqui essa vastidão marítima, veja aqui, pode observar que você está vendo exatamente a praia de Ponta Negra, como é linda essa criação de Deus, né? E não esqueça que você está, assim, sintonizado, você está analisando, certo? Você está observando, vendo aqui o canal do Youtube do Eliezer Evangelista, viu? Não esqueça disso, e você vai abaixo ali, dá uma verificada se você já é inscrito. De repente você não está inscrito nesse grupo, ou nesse canal, aí você vai lá, se inscreve no canal, e depois você também pode dar uma curtida, dar um likezinho, né? Clica com aquele polegarzinho pra cima ali, o joinha, é ali que você vai clicar pra postar que você gostou ou não do vídeo, certo? É isso aí, mas você não pode ficar só por isso, querendo, você pode também comentar alguma coisa, você pode compartilhar em todos os seus contatos, que eu estou mostrando aqui exatamente um pedaço, né? Uma partícula, se eu posso dizer, do que é lindo aqui essa praia de Ponta Negra, sabe, pessoal? Então eu estou passando pra lá e pra cá, você novamente visualizando ao longe ali, dá pra ver um ou dois ou três barcos bem longe, não sei se você está vendo, mas aqui você vê, né? Os pessoal tudo aqui nos guarda-chuva, outros na praia tomando banho, e outros aqui acima, na parte superior, nos restaurantes aqui, ó, fazendo suas refeições, seu almoço, né? Nesse caso, almoçando, e assim é, você está aqui no canal do YouTube do Eliezer Evangelista, então você se inscreva-se abaixo desse canal, e lembrando que estamos aqui em Ponta Negra, é isso aí, o estado do Rio Grande do Norte, é, um dos estados que faz, é, os estados da região nordeste, do este Brasil, Brasilzão, Brasil de Deus, é isso aí, então, pessoal, bem vos vai, um abraço a vocês, e não se esqueça de se inscrever abaixo desse canal, dê seu like, comente e compartilhe também, é isso aí, vamos encerrando aí essa matéria, essa matéria exclusiva aí para o canal do Eliezer Evangelista, aqui, nesta linda cidade de Rio Grande do Norte, ok? Tchau, tchau!